Rapaz, uma briga em família por causa de uma casa. E dá mesmo. A dona Gino Moraes dizia, aquela família é muito unida. Eita, família unida. Quer saber se família é unida? Deixa morrer pai e mãe. Aí vão dividir herança. Rapaz, irmão mata irmão. Bate na cara do outro. Um não. Não sei. Algumas não estão nem aí. Mas meu amigo falou em herança. Deixou casa, deixou fazenda. Tem gente que briga até pelo cachorro. Pois uma briga em família foi por causa de uma casa no bairro Primavera, Zona Norte de Teresina. A mulher diz que a casa é dela. O senhor diz, não, a casa é minha. E a confusão foi parar na mesa do delegado. Né, Miguel? O imóvel fica situado na Zona Norte de Teresina, no bairro Primavera. Uma questão de disputa. Por que fica com esse imóvel? Há informações em que pessoas estariam invadindo para se apropriar. Já a versão do outro lado é que a casa tinha gente morando e essas pessoas chegaram de forma grosseira, arrombando a porta e querendo tomar o imóvel para si. Os policiais foram chamados para intervir e trazer as duas partes para a delegacia para se explicar perante o delegado para ver realmente quem tem direito neste imóvel. A cunhada dele, no caso, já havia divorciado, né? Já havia divorciado. Então, eles nos chamaram lá, a vizinha chamou dizendo que tinha alguém invadindo a casa, né? Quando nós chegamos lá, o rapaz já apresentou a documentação, o IPTU, todo o pago no nome dele, né? E a herança do irmão, ele tem filhos menores, então a gente veio aqui resolver, porque ambos estão dizendo que é dono da casa, mas só ele apresentou a documentação. Não tem nenhum documento, ele vai ter que provar, né? Como é que foi a situação lá? Eu não sei nem te dizer, ele só fez arrombar os cadeados lá. Arrombou tudo. Só esposa, viúva. Viúva do irmão dele. Eu estava querendo provar que a casa que é minha, está em meu nome, todo documento aqui no meu nome, querendo que seja do meu irmão, porque ela não tem o que é. Eu sou filho dele. A prefeitura não me dá documento para duas pessoas, né? Tem uma pessoa morando lá na casa, olha lá. Tem uma pessoa morando na casa, mas a casa é minha, tá com o documento do meu nome e PTU em dia, e PTU em dia. E aqui está o filho dele aqui para provar, o filho do meu irmão está aqui para provar. Eu estou aqui para testemunhar que a casa é dele e entregar o serviço e documento. Ex-esposa do falecido já divorciado. Tomar a casa depois de divorciar, depois de divorciar, até dominar. E tem outros crimes, tem outros vários crimes que a gente tem. É briga de família, confusão, né?